Peraí. Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais alguns presentes de Natal e algumas comprinhas. Eu vou começar aqui antes que eu esqueça, pelo... Vou começar pelo jogo de cama que eu ganhei de amigo oculto da minha tia. Vem com esse... eu acho que é lençol mesmo com elástico. Esse... eu acho que é lençol também, mas eu te cobrir. E vem com essa fronha de travesseiro. Que bonitinho. Aí eu coloquei as duas, a minha de bichinho e essa daqui. E coloquei minha alfada. É... e eu vou mostrar aqui também. Eu ganhei esse bonequinho. Olhem que bonitinho. Ele vem nessa caixinha. Eu ganhei da minha madrinha de primeira comunhão. E, gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês no outro vídeo que eu fiz. Eu já tinha ganhado, mas eu não sei se eu mostrei. Eu ganhei esse perfume da minha tia. Ele é muito bonitinho. Ele tá cheinho. Eu ganhei da minha madrinha de primeira comunhão. Também ganhei essa blusa. Super bonitinha. E ignorem que eu ainda tô com a blusa do meu pai. Eu tô com outra. E essa agora é comprida. Olhem aqui. Olhem que linda. Eu acho que foi a máquina que deixou ela assim. Ganhei essa daqui. Da Isabel. Ela é da Disney. Aqui tem a assinatura da Cinderela. E ela é meio aberta aqui. E é maior atrás. Aqui eu ganhei essas duas blusas da minha mãe. Olhem que bonitas. Essa. Elas são ciganinhas, eu acho. E... Essa. Hoje, gente, eu comprei Esse vestido Todos esses que eu vou mostrar agora Foram a minha mãe que deu. Esse vestido De passarinho. Super bonitinho. Esse outro aqui. E eles são tamanho 14. Eles custaram... Deixa eu ver quanto. 69 reais. E essas blusas aqui, eu não sei o preço Porque não tá com preço. Porque esse que eu tô mostrando agora São comprinhas. Esse. Que também... Eu acho que foi o mesmo preço. Deixa eu ver. Aham, 69. E também é tamanho 14. Eu comprei esses vestidos pra mim ir pra praia. Eu vou dia... Dia 16 de janeiro. Eu ganhei essa blusa aqui. Que a minha tia foi lá. Ela trouxe pra mim hoje. De Congonhas, Minas Gerais. De Congonhas, Minas Gerais. Olha que bonitinho. É... Eu comprei essa blusa preta também. Da Crocker. E não está com preço. Olha que bagunça. E, gente... Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui foi meu padrinho que me deu. Uma escova de cabelo. E eu comprei essa bolsa pra ir pra praia. Porque aqui na minha cidade não tem praia. Então... Essa é de transparente. A grande é transparente. E aqui tem tipo uma... Uma... Necessaire pra colocar shampoo. Essas coisas. Olha que bonitinho. E esse anjinho que ela me deu. É... Que a minha madrinha me deu. Como a minha madrinha me deu. Eu deixo aqui, ó. Pera aí. Aqui. Ali que eu não sei. Ah, esqueci de pegar. Agora eu vou mostrar pra vocês... Algumas comprinhas. Gente, já estão acabando. Eu comi tudo. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas tem pouquinha coisa. Mesmo assim. Tinha salomito. Só que eu comi. Eu comprei a morinha. Dentadura. Eu comprei ontem. Dentadura. E... Kit Kat. Eu comprei mais Kit Kat. Só que eu já comi. Eu comprei ontem, eu acho. Foi. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu não mostrei o perfume de presente de Natal. Não sei. Eu acho que eu esqueci. Eu acho que eu não mostrei também. Às vezes eu mostrei. Ai, eu tô toda confundida. Nossa. Olha. Ele abriu assim. Olha o que aconteceu. Ele ficou todo parecendo que tava com leite. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu comprei desodorante também. Se você gostar, me desculpa, deixe o meu canal e coloque o seu like para os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau. Olha isso daqui que legal. Não sei se pra vocês é legal, mas pra mim é. Olha. Eu peguei um mosquito. Esse mosquito é muito difícil de pegar. Aqui ele. É sério, gente. É muito legal. Eu nunca tinha conseguido pegar um. Eu sempre tentava matar assim com a minha mão. Mas eu consegui, olha. Ele tava vivo até agora em um pouco. Você tá vivo ainda? Tá aqui, ó, gente. Olha que bonitinho. Ele veio... Ele veio mexer no papel todo. Pensei que ele ia até fugir. Olha que bonitinho. Vou até te dar uma foto. É que é que é nóis. É que é nóis. Aí. Então, tchau, gente. Olha que bonitinho. Obrigado.